Não encosta. O que que é isso? O que que é isso aqui? Eu tô no patamar da fama que eu estou andando com seguranças agora. Tô acreditando nisso, Paulo Gustavo. Você não tem que acreditar em nada. Pra que andar com segurança, gente? Não existe isso. Gente, porque cada programa que passa, cada episódio, cada tudo, cada temporada, eu estou subindo degraus. Não posso mais andar sem eles. Tem que andar agora com seguranças. Exatamente, com seguranças. Ah, tá bom, Paulo Gustavo, sabe o que eu acho? Ah, o que que você acha? Você tá no tremendo de um palhaço. Ah, que palhaço? Você tá vendo palhaço aqui? Tremendo de um palhaço. E esse óculos ridículo que você tá... chique, com um ar de inalcançável, entendeu? Chiquérrimo. Ah, tá bom. E essa jaqueta? Pelo amor de Deus, obrigado. Essa jaqueta ridícula de Michael Jackson. Michael Jackson, sim. Quem é Michael Jackson? Nada mais tratamento que o rei. Então eu sou o rei. Você é o rei. Gente, seguinte, eu entrei com eles aqui que eu estou com medo, vou confessar pra vocês do que pode acontecer, entendeu? Que eu estou num patamar da fama que acontece merda, entendeu? John Lennon foi assassinado. Por quem? Por um fã, entendeu? A mulher mexicana também, outro dia morreu. Quem matou? Uma fã, entendeu? E eu estou nesse patamar, sim. Entendeu? Então eu tenho medo. Quero ficar aqui. Pelo amor de Deus, vocês não saem de perto de mim, porque esses fãs são loucos, psicopatas. Você vê que eu trabalho com um aqui atrás que é louco. Arquinho Magela. É louco. Entendeu? Tentou me bater, vocês viram. Entendeu? Então eu estou precisando mesmo da ajuda de vocês mesmos de, de repente, a gente ficar junto aqui e não deixar ninguém se aproximar de mim. Conheço 220? Conheço. Qual é meu nome? Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, não? É? Não é? Gustavo. Paulo Gustavo. Não conhece o programa? Como é que você me conhece, então? Porque a menina não comentou comigo ali atrás. Então você não me conhece, gente. Olha, a fama é muito boa, muito boa mesmo. Mas eu acho que hoje em dia o famoso tem que andar com escudo de proteção. Entendeu? É pegar e botar sete entidades cada lado pra tentar ajudar ele. Porque o mesmo fã que hoje fala que ele é maravilhoso, amanhã fala que ele é uma merda. Do nada vem quando fala que é uma merda. Eu amava a Madonna. Achava a Madonna uma coisa maravilhosa. Porque a Madonna, as músicas dela pregavam aquela coisa dos anos 80, né? Da liberdade sexual, né? Se poder se expressar. A coisa do todo mundo com todo mundo, né? Eu gostava disso muito nela. Eu gosto do todo mundo com todo mundo, né? Porque eu sou meio assim, né? Eu vou no bojo, né? Eu vou no bolo. Eu jogo, eu não posso ser muito focada. Mas hoje em dia eu tenho raiva da Madonna. Eu não sei por que eu tenho raiva dela. Um é porque ela é rica, famosa, milionária. Só isso aí já irrita a gente, né? A outra é que a bunda dela tem que ser explicada, né? Que a bunda da Madonna é uma bunda que não seguiu a física, né? Porque se você olhar minha bunda, você vê toda a teoria de Newton, né? Aplicada. Caiu mesmo, né? Não sobrou nada. Agora, já a da Madonna foi contra, né? Aí isso é uma coisa que irrita a gente. Porque a minha bunda é o seguinte. A bunda da Madonna, ela passa na rua, o cara olha, né? Ela tem vontade de passar a mão naquela bunda dela. Agora, a minha bunda, o cara olha e o cara tem vontade de passar batido, né? E ir embora, né? Nunca mais voltar, sai voado. Aí a minha bunda, ela fica sozinha, coitada. Magoada. Tem algum galã que você goste? É. Fica na toazinha você aí. Ah, jamequinha, né? Jamequinha. Uma graça. Eu gosto muito do Evan, Evan McGregor, que fez transporting. Sei qual é. Exploring, ela é engatilada no inglês. E ele é muito gato. E ele é muito gato. E agora me ligou dizendo que aquele cara da novela, aquele... Meu nome dele é um cara que é um galã. Diz que o cara é gay. Eu quase caí dura pra trás aqui dentro de casa. Falei, Celinha, você tem certeza? Celinha disse que tá certo que ele é gay. Que ela conhece um cara que conhece um cara que trabalha na televisão. Eu falei, não é possível, gente. Como é que pode um homem lindo daquele ser gay? Como é que pode? Porque aqui em casa, Juliano, meu filho, ele é lindo? Ele é lindo. Eu vou falar que ele é lindo, porque ele é meu filho. Eu tenho que falar que é. Mas não é. Mas, na verdade, ele não é, porque ele tem cara de gay. Entendeu? Na cara dele tem um negócio que ele é gay. Juliano, meu filho, quando nasceu, o primeiro choro que ele deu no berço, eu falei, hum... Falei, Carlos Alberto, se prepara, hein? Se prepara com isso aí, não sei, não. Mas aí depois ele cresceu, cresceu numa outra época, que aí ele é afeminado mesmo. Ele não liga. Que a família lá de casa... Você pega árvores geológicas lá de casa, na árvore, os galhos, tudo veado. Família do meu marido, do Carlos Alberto, vem toda afeminada a árvore, os galhos da árvore dele. Todo mundo afeminado. Mas ele disfarçava, porque ele era só. Agora, a Juliana não disfarçava. Ainda me ligou agora pra me dizer que descobriu que ele namora um jogador de futebol. Falei, que que é isso, gente? Dois caras gato namorando entre os dois. Como é que pode, gente? Eu não sabia disso não, que um homem que nem homem mesmo podia falar com outro homem. Nunca vi isso. Eu achava que gay era... Tava a cara que era gay. Não sei. Me confundiu aquilo. Tô nervosa aqui, tô chocado. Meu mundo caiu. Tô trabalhando agora com um negócio de figuração, entendeu? Pra poder tentar comer o quê? Comer uma chimene, entendeu? Pegar uma vine, tirar uma sato, entendeu? Tentar comer uma piovane. Sou louco pra comer aquela piovane, entendeu? Que aí você fica no meio da galera. Pô, essa garota aqui, mão gostosa, velho. Marina Palha. Sou louco pra comer essa maluca. Puxar o assunto cá, mas tem que ser um assunto engajado, entendeu? E aí, Marina, beleza, velho? Oi. Certinho, pô. Sempre vê esse seu trabalho. Te assisti lá no Rock in Rio. Pô, maneiro. Tava até com uma parada maneira pra te indicar, que é uma parada... É um satiricom com o Claudio Gimene. Né maneiro? Satiricom? É, satiricom. As paradas... Programa de comédia, mas não é comédia... É... É... Série, não, entendeu? Comédia escrachada mesmo, pra gargalhar na cara. Comédia maneira mesmo, um satiricom mesmo. É, não seria sitcom? Siticom? Siticom, gatinha. Isso mesmo, sitcom. Entendeu? Um sitcom com o Claudio Gimene. Né maneiro? Com o Claudio Gimene? Não, obrigada. Boa. Sabe o que é bom também? Que eu tava pra te indicar também? Que eu sei que você vai gostar. Você gosta de teatro? Gosta fazendo, velho. Uhum. É uma parada maneira. Um projeto maneiro de um teatro pra indicar pra você, velho. É mesmo? E o que é? Vai bombar. É... Você fazer uma peça. Uma peça? É uma peça maneira, assim, entendeu? Entendeu? E o que é? Até agora você não falou nada, querido. Meu irmão. Uma parada, tipo, várias enquetes maneiras curta pra nego rir. Entendeu? E sair voado, entendeu? Mas tem que ser enquete curta. O teatro é chato pra caralho, velho. É enquete, não é esquete, não. Não, não. É enquete mesmo, gatinha. É enquete. É várias ceninhas curtas. Enquete. Entendi, querido. Enquete é pesquisa. Esquetes são cenas curtas. Tá bom? Pô, vivendo, aprendendo, hein, gatinha? Vivendo, aprendendo. Tá vendo como é que a gente tá se entendendo? Começando a se entender. Essa nossa parceria vai longe, hein? A gente tá fazendo o que hoje? Que isso? Que abuso? Pelo amor de Deus. Segurança, por favor. Alguém aqui. Segurança? Não pode ficar aqui. Acabar comendo figuração mesmo. Pô, gostosa. Ah, tem que ouvir isso. Figurante é foda. Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes eu fico observando aquela atriz muito famosa, que é muito simpática, muito fofa, às vezes eu fico na dúvida, assim, porque quando a pessoa é muito famosa, muito fofa, muito simpatiquinha, sempre vem uma assessora demônia atrás, dando os teus devidos coióis em quem tá querendo encostar, entendeu? Mas ela mesmo tá passando assim, soltando só luz. Mas atrás dela tem um demôniozinho, ó. Só, ó, passando dando coió, entendeu? Vambora. Vem. Peraí, gente! Não encosta! Pra trás! Pra trás! Não encosta, gente! Entra no carro! Entra! Ridículo! Eu amo vocês! Ah, vai trabalhar! Vai arrumar o que fazer! Palhaços! Não tem o que fazer, não! Fica colado psicopata em cima das pessoas! Ridículos! Eu vou atropelar vocês, vocês não saírem daqui da frente! Sai! E aquele famoso também, que eu acho muito engraçado, que tá sempre nas capas de revista, com a cara perfeita, cabelo perfeito, tá sempre perfeito. Aí chega uma hora que eles não têm mais estrutura pra aparecer sem maquiagem e sem glamour. Eles não têm... Porque pra andar na rua, normal, com aquela cara da revista, tem que ter uma infra que a vida real não dá, não tem, gente. Só se ele andar com um grupo de 15 junto com ele, maquiando, tá achando pózinha na cara o tempo inteiro. Oi, tudo bom? Tudo bem? Oi, claro! E aí, trouxe tudo? Tá, tá tudo aqui, ó. Tá, eu trouxe aqui também, tá? O rebatedor aqui, ó. Temos duas opções, tá? Pra você jogar luz na minha cara e tem ventilador também, tá? Se desarmar. Vai na frente, que aí você vai se preparando. Anda! Não aguento isso, gente. Pessoa lerda pra trabalhar. Não dá. Quer fazer um favor de tirar esse ventilador de cima da mesa? Tá, mas não tem como instalar esse ventilador aqui debaixo da mesa. Não importa, se vira. Faz o que você quiser, senão você vai se mandar embora. Anda. E, ó, liga esse ventilador na medida certa, tá? Porque se você ligar esse ventilador fraco, não move uma fio do meu cabelo. Se você ligar forte, você desgrém inteira aqui e deixa despenteada. Anda, disfarça, fica sonso com esse ventilador com esse rebatador na minha cara. Eu quero ficar parecendo que eu tô no comercial o tempo todo.